Olha, a apresentadora Ana Maria Braga testou positivo para a Covid-19 pela segunda vez, exatamente. Hoje pela manhã, o apresentador Fabrício voltou a substituir a Ana Maria, que já havia se ausentado outra vez na semana passada. Ele, inclusive, a Ana até disse, eu estava gripadinha, estava gripadinha. Mas ele resolveu explicar a todo mundo o que está acontecendo com a Ana, vamos ver. Né, gente, isso que importa, com a gripe, mas estão bem, já foram vacinados, Ana Maria Braga, graças a Deus. É só esperar repouso e daqui a pouco as desejas melhoras para a Ana Maria, que ela volte com tudo, para alegrar a gente, né?